Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é o professor Pierre. E ele está falando da Biblioteca Internacional, que é um projeto dele para funcionar ali naquele terreno do Suspiro, na Praça do Suspiro. Então, Pierre, a gente está viajando aqui com seus personagens. A gente está no fundamento, né? Então, o fundamento a gente tem ainda. Rui Barbosa, ao lado da oração dos moços, está a oração do Colégio Enxieta, em 1903. Nós temos também Heitor Vila-Lobos, que teve o início de suas apresentações aqui em Nova Friburgo, também. No antigo Teatro Dona Eugênia, né? Exato, famosíssimo. Tinha até o Teatro Adeon também, que acabou pegando fogo. Então, a história também de Heitor Vila-Lobos é fundamental passando por Nova Friburgo. Então, a sua ideia é aproveitar essas passagens, esses escritores, né? E os juristas, até, como o caso de Rui Barbosa, Joaquim Albuco. Todos eles criam fundamentos, Janaína, para essa questão. E mais os povos formadores. Nós temos dez povos formadores de Nova Friburgo, que é um mosaico brasileiro. E qual seria a ideia? No primeiro andar, nós teríamos, na forma oval, no centro da biblioteca, a literatura nacional. O piso da biblioteca é todo temático. No piso da área do Brasil, a literatura brasileira. Versos, trechos de obras dos autores, trechos da literatura também dos nossos índios, que nós temos produção em Tupi-Guarani. Tudo isso no meio desse aspecto oval. Nas laterais, em cada dente desse processo de engenharia, haveria dez dentes, um para cada povo formador. Ou seja, um para o Líbano, um para a Itália, um para o Japão. E no piso estaria o quê? A literatura daquele país. Seria um grande corredor oval, onde as pessoas passariam pelas vários idiomas e literaturas, de modo a degustar da língua, inclusive no piso daquele país e daquela cultura. E com livros no idioma deles. Então, aí, exatamente a questão da valorização da língua de cada povo. E um grande espaço, mais ao fundo, em que estariam todas as outras literaturas. Porque eu não posso deixar de fora uma literatura internacional uma figura como o Dostoiévski. Eu não posso o Hiltman de fora. Eu não posso deixar o Gabriel Garcia Marques de fora. Eu não posso deixar qualquer outro mestre da literatura internacional, em bordes argentino, de fora. Então, seria um espaço comum das grandes obras da literatura mundial. E todo esse espaço é um espaço que vive a língua, vive o idioma e essa multiplicidade de línguas, como se fosse uma grande babel. Daí a noção da Biblioteca Internacional, porque ela valoriza todas as literaturas, todos os idiomas, inclusive o arábico, inclusive a língua japonesa, inclusive o mandarim e chinês, todos eles estariam dentro de um espaço que a gente brotaria a noção do conhecimento. Ô, Pierre, sem te cortar, mas já cortando, aí você falando isso tudo, eu me empolgo também, porque na década de 50, nós tivemos, aqui no Colégio Anchieta, a instalação de uma das principais bibliotecas do mundo. Certo? É Sede Sapiência, instalada para o início da Faculdade de Filosofia de formação de padres em Friburgo. E um padre alemão, Stanislaw Laduzans, criou essa biblioteca Sede Sapiência, em que naquela época, Janaína, as principais enciclopédias do mundo faziam parte do corredor do terceiro andar do Colégio Anchieta, praticamente toda uma ala do Colégio Anchieta era essa biblioteca, chamado Sede Sapiência. E depois, quando da transferência da Faculdade de Filosofia de Friburgo para Itaici, porque alegavam naquela época que Friburgo ficava muito distante dos grandes centros e que essa biblioteca, tal era a importância dela, que ela precisava ir para um lugar mais, de maior facilidade de acesso. E ela, então, infelizmente, foi transferida de Nova Friburgo para Itaici, onde tem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, na medida em que você faz esse movimento, para que nós possamos ter uma biblioteca internacional, a gente tem que te agradecer muito e torcer para que isso possa ter realizado no mais breve possível. E ela prevê o quê? Ela prevê, ela é totalmente inclusiva, é livre em braile, tem o e-book também, daí puxa a questão do e-book, os livros digitais, vai ter a convivência dessas linguagens a partir do livro. O segundo andar dela prevê o quê? Nesses dentes haverá exposições permanentes. Machado de Assis, Casimiro, Drummond, a exposição de Rui Barbosa e a exposição de Heitor Villalobos, com uma fonoteca, literalmente. Tem o espaço das crianças, tem o espaço dos trovadores, da literatura friburguense, que a gente valoriza também. Tanto que a entrada da biblioteca faz uma menção no projeto aos cisnes de Salúcio. Os cisnes, você entra na biblioteca com os cisnes. Tem toda essa simbologia. E no segundo andar, um auditório com tradução simultânea. Isso não é fortuito. Vai ter ali, é o auditório Carlos Drummond de Andrade. No terceiro andar, ele é todo audiovisual. Nesse terceiro andar vai ter um cine-teatro, Heitor Villalobos, e em todo outro espaço são telas com exposição digital. e no último andar, o Jardim das Primaveras de Casimiro de Abreu, um telhado verde. Então, ele é aberto, um telhado verde, as pessoas vão olhar ali a praça, a torre de Lúcio Costa, o teleférico, e lendo, num banquinho, em banquinhos, onde se prevê ali uma leitura saborosa. Literalmente, nessa sinestesia. E qual é o movimento da biblioteca? Ela vai mudar a cidade. Por quê? Nós temos dez povos formadores. O que que instrui a biblioteca de acordo com a legislação dos povos formadores? Escolher-se-á um mês para cada povo formador, tirando maio e dezembro. Maio é Friburgo, e dezembro, o Natal das Nações, e a ação de graça das nações. Cada mês seria dedicada a biblioteca. Como? Por exemplo, vamos que outubro fosse a Alemanha. Então, no mês de outubro, haveria uma atividade na biblioteca, por exemplo, escolha de um tema, inclusive econômico da Alemanha. Automóvel. A história do carro na Alemanha. O audiovisual todinho da biblioteca passaria todo o trabalho histórico alemão que eles trariam para falar do automóvel. no auditório teria palestras específicas sobre o automóvel na Alemanha, a história da Alemanha, inclusive com especialistas. E o início da industrialização em Friburgo, em 1911. Não, e aí você pode trabalhar vários temas, porque aí varia para cada ano. E, por exemplo, na biblioteca, inclusive, em ligação com as escolas, aquele mês trataria o tema nas escolas de Friburgo temático relativo àquela questão cultural alemã. E a gastronomia na cidade, os restaurantes, ofereceriam, no mês, um prato alemão. No teatro municipal, peças alemãs, inclusive de música, de dança, você envolveria todo o comércio da cidade, toda a atividade da cidade, dentro daquela temática. Imagina isso para cada povo em cada ano. Quem viria aqui? As autoridades alemães, embaixadores, cônsores, atividade comercial, econômica de cada país, porque a biblioteca se torna um centro de convenções. E o que isso mostra? Mostra o reavivamento econômico, cultural, educacional, turístico, espiritual, ela tem oito dimensões, é um projeto de oito dimensões, que revitalizaria a cidade de Nova Friburgo. Aí as pessoas falam assim, mas, poxa, pegar aquilo ali, colocar a biblioteca, o que ela vai ajudar lá, por exemplo, no bairro pobre? Ela vai trazer recurso, ela vai trazer turista, o ano inteiro, os hotéis ficarão pejados de pessoas, os restaurantes não darão conta, a cidade vai precisar ter um estudo de carga, de pessoas, para poder se controlar. Só que isso envolve o quê? Uma grande monta de recursos para levantar esse prédio. Esse prédio não é público, ele é misto, é iniciativa público-privada. E a proposta do desenho que a gente quer trazer é de um investidor ou de investidores que possam trazer e investir aqui. Eu lhes digo, uma Amazon, quando ficar sabendo disso, de uma biblioteca internacional, com um projeto em 3D, a Google, entre outros, porque ela prevê bibliotecas distritais, ela prevê link com o Museu da Língua Portuguesa, com os consulados. Os livros internacionais seriam doados pelos consulados, alimentando todo esse processo. A Lei Rouanet poderia ser investida nisso. Então, ela tem um mundo, é uma pena que o tempo é exíguo. Pois é, mas tem que te interromper. Porque ela propõe esse renascimento de Nova Friburgo. Ela é mais do que uma biblioteca. Ela é um renascimento cultural, histórico, econômico e de qualidade de vida para o nosso povo. Tá certo. Pierre, foi muito bom. Essa entrevista tem que ser aplaudida. Muito bom você apresentar esse projeto aqui para Friburgo. A gente vai te acompanhar aí na sua árdua tarefa. Foi muito bom ter o... Eu já conhecia, você já tinha me falado antes, mas eu queria dividir isso com as pessoas, porque realmente é um projeto assim, excepcional. E eu acho que a gente vai conseguir. Muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigada. Obrigada a todos os assinantes da RCA, as pessoas que prestigiam as TVs locais. e até a próxima Velha Nova Friburgo. Tchau. 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 Tchau.